Olá pessoal, hoje estou aqui com mais um vídeo no canal E hoje eu vou falar sobre as... Dez ou cinco? As cinco? As cinco curiosidades sobre nós, eu e meu irmão Eu sei que a gente já fez isso É, a gente fez? Já, mas... Quando? Não, mas você não postou no YouTube Tá bom, então a primeira curiosidade é que nós dois somos youtubers Isso é fato, isso é muito fato É, então essa vai ser reserva Não é das cinco, mas é um que eu só queria falar É o Guilherme O Guilherme, o nome do canal dele é Guizão 13 de Zaku E o meu é Luani Luan É, vocês estão vendo o vídeo, então provavelmente deve estar no canal da Luani Pois é A quarta curiosidade Nós dois já fomos pra Disney e pro Universal Em Tóquio, do Japão Porque pra quem não sabe a gente ama no Japão É, e é muito legal lá A terceira curiosidade Nós dois estamos no Sugar Club Porque pra quem não sabe É, é do sétimo ano até oitavo, né? Até oitavo, não Do sétimo até o nono ano E eu tô no sétimo e ele tá no oitavo ano É, é o segundo Segunda curiosidade Não, é terceira É terceira Eu acho que é terceira curiosidade Eu não sei É terceira É terceira curiosidade Nós dois usamos óculos Eu não tô usando porque eu esqueci lá Ele tá usando porque ele nunca usa Como? Porque eu uso, sim Eu acho que é Segunda curiosidade Curiosidade Eu falo português, japonês e inglês Três línguas Eu também E pra quem não sabe Eu vivo no Japão Eu tenho aula Eu tenho aula de inglês Cotinha Erika E japonês, né? Porque a gente vai no Japão Eu também E é a curiosidade É a última É a última A última curiosidade Que é Eu não sei A última curiosidade A última curiosidade A gente tem mais uma avançada Então não pode ser curiosidade Porque eu já soube isso, né? A última curiosidade É que nós dois Estamos na pré Na pré Na pré Na pré Na pré-adolescência? Não, você não Não, você não acha que é só pra É só É só A gente já fugiu da polícia É Aqui no Japão Querem ouvir essa história? Olha A gente já fugiu da polícia Eu e meus primos E essa é a última curiosidade, gente E eu vou contar Sobre a história Eu vou fazer um vídeo Mais pra frente Que é assim As encrencas Que eu e eles Já nos mecemos Isso Esse vídeo foi mais curto Algumas é bem grave, né? Então No outro vídeo do canal Que eu vou postar ainda Eu vou falar sobre isso Undertale? Não sei o que é Espera só um pouquinho, gente Fica aí Música de Undertale Eu não posso colocar a música da Alice, não? Aqui, ó Eu adoro o desenho da Alice Eu queria que ele tivesse dois Eu tô muito triste Não tem a música de Undertale de quem? Do Sans? Ah, sei lá Tá bom Do Sans Não, não, não Pera aí Vai no meu canal Ah, vai quebrar Vai no meu canal Vai no meu canal Eu não vou Cair de ninguém, não Fica aí Eu quero ouvir essa música Vai falando Ah, tá bom Eu adoro essa música Ah, tá bom 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 No outro canal Eu vou falar Porque a gente podia dar por isso Aí mais pra frente E Dá um joinha Se você for novo no canal Se inscreve-se no canal Porque a gente vai postar Muitas coisas E vai ser bem legal Ter a sua companhia E como eu disse No outro vídeo Que se eu chegar 30 inscritos Eu vou fazer o desafio Se você quiser Se inscrever No comentário Ele mesmo Escreveu o desafio Que eu tenho que Tipo, beber Um copo cheio de água E ter lindas Que você tem que respirar Esse vídeo ficou Um copo grande Então o vídeo Foi por aqui E Então foi isso, gente Tchau Não, primeiro Vamos colocar uma música legal Que música você quer colocar? Vai lá Vai aqui E vai aqui E vai aqui Aqui Eu tenho Se quiser Escolha Porque eu Tá aí cheio Mas o rolê O do Sans O cara É piadista Não Gente, o vídeo Vai por aqui Então tchau Tchau